Esta edição do TV Notícias está recebendo a visita do prefeito de Lavras, Zé Xerém. Como toda a população acompanhou, no final de semana foram assustadores os temporais que deixaram desabrigados e muitos prejuízos para muitos moradores também. Prefeito, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Boa noite aos telespectadores da TV Universitária. É um prazer estar aqui. Prefeito, no último final de semana, os fortes temporais assustaram a população. A prefeitura de Lavras, através da Defesa Civil e dos demais setores que estão envolvidos nisso, já tem um número final, um balanço de tudo o que aconteceu? O número final nós não temos ainda. Foi uma catástrofe muito grande para a nossa cidade nesses dias aí. Aconteceram vários ribeirões transbordaram, várias casas foram atingidas, bairros inteiros tiveram, às vezes, danificações muito grandes. E a gente já sofre em chuvas não tão intensas, Luciano, com a drenagem pluvial em nossos bairros. Mas uma tempestade de 10 que cai 65 milímetros de água, subitamente... É muita. É muita coisa e seria difícil de comportar, né? Agora, nós sabemos também que o senhor esteve na capital do estado esta semana e que boas notícias o senhor traz de lado, desse encontro com o governador de Minas. Então, eu saí na segunda-feira, nós iniciamos o trabalho no sábado, domingo, já para organizar a cidade. Na segunda, pela manhã, eu solicitei uma audiência com o governador, através do deputado Fábio Cheren. Nós conseguimos, ao final da tarde, uma audiência, porque é necessário que o poder do estado também ajude os munícipes de Lavras. Sim. E nós fomos tentar algum tipo de recurso com ele, porque, como todos sabem, os estados, municípios e a unidade federativa passam por uma crise econômica e qualquer coisa hoje que saia minimamente do cronograma já nos afeta bastante. Agora, prefeito, vários bairros da cidade foram afetados, vários pontos da cidade. Como está o andamento dos trabalhos? Então, nós começamos já no sábado à noite a fechar algumas ruas, interditar e ter uma avaliação. Durante o dia, no domingo, eu queria aqui até agradecer aos funcionários que trabalharam conosco de sábado, domingo todo. Nós já começamos a agir para minimizar os problemas. Desobstruímos ruas, avaliamos casas em pontos perigosos, retiramos muitas pessoas dos seus locais que elas estavam, porque houve algumas casas em que a água atingiu 50 centímetros abaixo do teto. À noite, eu já prontamente solicitei a ajuda da população de Lavras e é emocionante relatar isso, a intensidade e o número de pessoas que nos ajudaram, a solidariedade do povo lavrense, conseguimos colchões, conseguimos cobertores, conseguimos mantimentos, distribuímos essas pessoas em diversos locais. Muitas pessoas realmente perderam absolutamente tudo e isso é aquela parte mais triste da tragédia mesmo. É aquilo que a pessoa lutou para conseguir cama, colchão, televisão, geladeira, servindo aquilo tudo sair da casa das pessoas. É uma situação para um gestor público ou para qualquer pessoa que acompanha mais próximo, muito dura, muito drástica. Mas para você como pai de família, como trabalhador também, que vê aquelas famílias ali agora terem que recomeçar tudo, essa solidariedade do povo de Lavras foi muito gratificante, estimulante. Eu queria agradecer em nome do Poder Público Municipal, como cidadão, que foi muito bom mesmo e vocês ajudaram um número enorme de pessoas. Tudo que foi doado foi entregue para essas famílias. Hoje nós tivemos a grata felicidade de receber 300 tijolos para a reconstrução de um muro e a pessoa achou que podia levar a Prefeitura para a Prefeitura doar aquilo. Mas no Poder Público você não pode fazer isso. Mas aí nós encaminhamos a doação diretamente para uma família na Travessa Guadalupe, ali próximo à Prefeitura, onde passa a parte da canaleta e vai ser bem empregado lá. Eu não sei quem foi o doador, foi anônimo, meu muito obrigado. Bom, e alguns empresários da cidade também apoiaram bastante com móveis e materiais, alimentos. Muitos empresários, muitas pessoas. Então houve compra de grupos que se formaram e deram nove fogões, oito geladeiras. Nós ganhamos da FAD Minas 30 colchões, que foi extremamente útil. O colchão é o que mais se perde nessa enchente e o mais necessário para a pessoa, às vezes, poder voltar para a casa dela. E reconstituir. Ganhamos muito lençol e o WhatsApp, ou a tecnologia dessa mídia social, veio favorecer isso. Porque eles se organizaram em grupos, dividiram recursos e continuam ajudando as pessoas nessa parte, principalmente desses utilitários, igual geladeira, fogão, que são mais caros e que fazem uma falta muito grande no cotidiano das pessoas. Agora, Prefeito, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui nessa edição do TVU Notícias. Amanhã, sexta-feira, vence a cota única do IPTU para quem vai pagar tudo de uma vez, ou para quem vai pagar somente a primeira parcela das dez mensalidades, amanhã também vence essa primeira parcela. E as pessoas estão questionando hoje uma taxa no valor de R$ 5,00 e alguns centavos a mais do que o valor estipulado no boleto. O que aconteceu? Então, primeiro que falar com os lavrenses que a taxa única foi prorrogada o vencimento dela para o dia 31. Ah, sim. Então, até lá, as pessoas vão poder pagar o seu IPTU em parcela única com as bonificações que tem com desconto. Não mais amanhã, dia 24. Essa taxa de expediente que foi, ela foi suspensa hoje também. Houve o questionamento. Nós temos profissionais efetivos e técnicos que já fazem essa parte da chancela da montagem da confecção do IPTU já há muitos anos. Esse ano, realmente, a gente teve algumas falhas. Eu aproveito para me desculpar frente a toda a população dessas falhas. No próximo ano, vamos nos empenhar mais para que isso não aconteça. E a taxa, ela ficou num valor muito alto. Então, tem gente que paga de IPTU R$ 10,00, R$ 15,00 e a taxa foi R$ 5,98. Então, foi um erro técnico. Logo que a gente viu esse erro técnico, a dúvida, nós suspendemos a taxa. As pessoas que pagaram podem procurar a prefeitura que elas vão ser ressarcidas. Na próxima parcela ou até alguma maneira que o jurídico viabilize em recurso mesmo. É um pouco burocrático, um pouco demorado, mas já foi suspenso. Não vai ser cobrada nenhuma vez, nem em uma única parcela a taxa de expediente. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela presença, obrigado pelas informações. E é claro que a TV Universitária sempre estará aberta a sua visita para que faça esse contato com a população. Eu gostaria que o senhor finalizasse esse bate-papo, mandando uma mensagem à nossa população de Lavras. Eu queria falar que nós passamos por momentos difíceis. Eu me empenhei, tive em vários locais visitando, mobilizei a nossa equipe. E o que eu mais queria fazer aqui hoje é agradecer a todos os servidores que prontamente, desde sábado e domingo, trabalharam para melhorar e amenizar os transtornos causados à nossa população pela tempestade. Meu, muito obrigado. Nós não teríamos a menor chance de ter limpado a cidade, executado todo o trabalho efetivo e minimizado o problema das pessoas, se não fossem vocês, que foram muitos. Meu, muito obrigado mesmo. E estender o agradecimento à solidariedade da população lavrense. É, realmente, a união da população com as equipes foi um trabalho maravilhoso. Prefeito, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite. Boa noite.